O final do campeonato de Burão tem forró de qualidade, forró chegou Marcelo C10 É a linda rosa, se forró de rei, daquele jeito, né? Hoje ainda tem a gravação do DVD no Chaco Mix Ui, da Fabrícia Bernardo, o som de Tobi Foca Só passando o som Passando o som, forró de rei Bora, meu parceiro, Miguel Miguel Vittal, Lucas Portado, também tá aí Sargento Márcio E André Luiz, tá com nós Aqui tá a polícia militar É só passando o som, né? Ui, das reuniões, forró de novo E aí Música Música Lugue, look, loja virtual Música 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 E antes vai entrar Evoluiu E riu-te emagrecido Cento-cinco está fluindo E levando levada que você nunca ouviu Evoluiu E riu-te emagrecido Cento-cinco está fluindo Levando levadas que você nunca ouviu Evoluiu E o trama já me faz mexer Te faz mexer, te faz mexer E o trama já te faz mexer E o trama já te faz mexer Te faz mexer, te faz mexer E o trama já te faz mexer Se liga aí malvado Eu nunca agora eu vou falar Eu sei que o trama já me faz mexer Evoluiu E o trama já te faz mexer E o trama já te faz mexer E você vai entrar E se não contar E você vai entrar Evoluiu E riu-te emagrecido Cento-cinco está fluindo E riu-te emagrecido Que você nunca viu Evoluiu, evoluiu E tem a bola mais que você Que você nunca viu Evoluiu E o tal azar te faz vencer, te faz vencer E o tal azar te faz vencer E o tal azar te faz vencer, te faz vencer, te faz vencer E o tal azar te faz vencer Oh, porra, só menino Tem nome shopping da Madeira Tairi Meu parceiro, o depósito São Francisco também Conta com a gente E o tal azar te faz vencer Ui, tá porra de rei Tairi, menino Meu parceiro, o orto pegada que te diz O de lucro, o de triste, o alvo e teca Bora mais uma Igual ela só tem uma, viu Marcelo C10 Olha quando assim Tá valendo por quê? Não vem que eu tenho com o remis Meu estado, tá valendo por quê? Sei que com meu namoro e risco Já tem sua oportunidade Não aproveitou, tá filou Não vem com o nosso amor Agora vem com ele E cá que eu vou Se quer me ver, tá aí meu bem Nananelevi Igual ela é só uma, igual você tem sim, se quer me ver Igual ela é só uma, igual você tem sim, se quer me ver, tá aí meu bem Igual ela é só uma, igual você tem sim Ô Flavinho, é nosso novo menino Jó dessa vez do Júlio Sô Adressão Ui papai Tá mandado, escolhi por quê, não vem que eu tenho compromisso Meu status, tá valido o quê, sei que com meu namoriz Pra ter sua oportunidade, não me dou, vacilou nosso amor Agora, que fica que eu vou, se quer me ver, tá aí meu bem Nananini, igual ela é só uma, igual você tem sim, se quer me ver, tá aí meu bem Nananini, igual ela é só uma, igual você tem sim, se quer me ver Nananini, igual ela é só uma, igual você tem sim, se quer me ver, tá aí meu bem Nananini, igual ela é só uma, igual você tem sim Eu sou parceiro Bernardo Sun Junto com a gente Meu amigo Osso Pegada Quintininho Junto com a gente também O Cazinho Braga Mais uma Novinha Você quem manda nessa porra Novinha Você me dá água na boca Novinha Você embalança o barilhão E tudo vai Isso é forró de Edithair Olha a pegada aí Marcelo C10 Novinha Você quem manda nessa porra Novinha Você me dá água na boca Novinha Você embalança o barilhão Ficando vai até o sol Novinha 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 Você me dá Novinha Você embalança o barilhão Ficando vai até o sol Bota o barilhão E 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 bota o barilhão Você que manda nessa porra novinha Você que dá água na boca novinha Você que balança o baridão E quando vai até o sol Novinha, você que manda novinha Você que dá água na boca novinha Você que balança o baridão E quando vai até Bota o bumbum no chão E bota e vai botando o cumbum no chão E bota o bumbum 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 no chão E bota Meu parceiro, posso pegar daqui de ti É o nome dele, Marquinhos, meu amor Oi Tua peça é V2 Mais um A Ah, eu não vou votar Quero ver quem vai me tirar do bar E aí Nós nascemos mulher pra me tirar do bar E o bar, e o bar Olha o corrazão aí Meu parceiro, nossa, pega daqui de ti Marcelo C10 Eu tô num papo atendendo e a mulher tá me ligando E me ameaçando, e me ameaçando Agora que me provou, já contou por tua maçã E só bota o maçã, e só bota o maçã Não tem mulher pra mandar em mim Se me quiser tem que ser assim Eu gosto de tomar uma, sei lá Eu tô na galera Eu tô cansado, mas eu não tô Me pode vacilar que eu não vou votar E aí Ah Eu não vou votar Quero ver quem vai me tirar do bar E aí Eu não vou votar E no nosso mulher Pra me tirar do bar Eu não vou votar E no nosso mulher Pra me tirar do bar Eu tô num papo atendendo e a mulher tá me ligando E me ameaçando, e me ameaçando Agora que me provou, já contou por tua maçã E só bota o maçã E só bota o maçã E só bota o maçã Não tem mulher pra mandar em mim Se me quiser tem que ser assim Eu gosto de tomar minha, sei lá Só que a conversa fora com a minha galera Eu tô cansado Me pode votar Mas eu não vou votar Ah 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 Eu não vou votar Quero ver quem vai me tirar do bar Eu não vou votar Na nossa mulher Pra me tirar do bar Ah Ah Eu não vou votar Me tirar do bar Ah Ah Eu não vou votar Na nossa mulher Pra me tirar do bar Me via pra me tirar do bar Eu não vou votar 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 Eu tô mudando, chonando, pensando em lembrar Confesso que falta um chiquinho pra levantar Nessas horas eu começo a empezar Minha reputação como é que vai ficar Meus amigos da minha novinha é o CC Subir o ar, tentar novinha é o CC Subir o ar Será que o gigante vai aguentar e traz No meio da sacanagem Faz a semana vá e quando bota o descanado E traz sempre o seu No meio da sacanagem Faz a semana vá e bota o bota o descanado A de dezenado e metade, metade apaixonado E metade, metade apaixonado E metade, metade apaixonado Metade, metade Posso pegar daqui e te diz É melhor de Fortaleza Eu tô mudando, sonado, pensando em quem tá Confesso que falta um chiquinho pra me amarrar Nessas horas eu começo a repensar Minha reputação Minha reputação Deu aqui em casa meus amigos da Medaço da minha novinha é o CC Subir o ar, será que o gigante vai aguentar e traz sempre o seu Será que o gigante vai aguentar e traz sempre o seu No meio da sacanagem Faz a semana vá e bota o bota o descanado A sonar Metade, metade apaixonado E metade, metade apaixonado E metade, metade apaixonado Metade, metade Metade, metade apaixonado Sobe na madeira pra ele Da quase do São Francisco Amor Amor Mas eu vou Que me declara Meu amor Que se contará Que paixão Vou abrir meu coração Te desico a canção Quem não faz de um sol, só, só E senta E que, 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 assim E na vencida o parental E que, 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 sabe E na vencida Olha aqui sempre E vai, e vai, e vai gravir E na vencida o parental E, e vai gravir Amor, se eu for e me derrubar Meu amor, isso que eu gostar Vidação, meu amor Vou abrir meu coração Se desistir Quem não sabe do sol, só, só Se desistir, tá sim Se aqui, se aqui, se está E não preciso parar e dar E senta, senta, senta E está E não preciso parar e dar E senta, e quiga E senta, e quiga E senta, e não preciso parar e dar E senta, e não preciso parar e dar E está E não preciso parar e dar Ui, chocas, aberto, juro, som É o nome dele, estourado, hein Mais uma Ui, chocas, aberto, juro, som Mais uma Ui, chocas, aberto, juro, som Mais uma Ui, chocas, aberto, juro, som Bebo um pouquinho em água Eu tomo cachaça Bebo um pouquinho em água Eu tomo cachaça Bebo um pouquinho em água Ui, chocas, aberto, juro, som Mais uma Ui, chocas, aberto, juro, som Eu tomo cachaça Eu tomo cachaça Eu tomo cachaça Eu tomo cachaça Bebo um pouquinho em água Eu tomo cachaça Bebo um pouquinho em água Eu tomo cachaça Bebo um pouquinho em água Meu parceiro O osso pega daqui Te diz É o nome dele Juni da mídia Meu parceiro é show, viu Juni da mídia Agora, J.S. Avento, Júnior, som Marcelo C10 Ui E aí Fazendo um negócio Nada é calcar Se me sento vai fazer Pode aparecer A dona da porra toda Na hora de balançar Ou será tão Ou E toda descarada E fazendo um negócio Com a reca Pode se me sento vai tomar Tenta confiar A dona da porra toda E aí Sentando na sequência Quica na sequência Vai sentando vai Tem muita malevolência Sentando na sequência Quica na sequência Sentando na sequência É muito malevolência Malemalência Marquinhos Marquinhos Meu vinho Juni da mídia O osso pega daqui Te diz É estouro E toda descarada E fazendo um negócio E fazendo um negócio Com a reca Pode se me sentar E tentar confiar A dona da porra toda Na hora E aí Sentando na sequência Quica na sequência Se tentando na sequência É muita malevolência É muita malevolência Se torna na sequência Quica Chapeu de palha Quadrilha Chapeu de palha É muita malevolência Vitor e 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 vitor Se quer dar o rolê Eu vou te comentar a melhor barba do Rio de Janeiro Tu já sabe qual é E qual é a sua da minha verdadeira Se quer dar o rolê O verdadeiro do Rio de Janeiro Tu já sabe qual é O corpo é suda bem O verdadeiro cordeiro Vamos pra gaiola E tá muito bom Ficou de que nem ela olhou pra mim Olhei pra ela, olhou assim Diga assim Senta, 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 senta E senta, senta, senta E senta, senta, senta E vai sentar E senta, senta E senta, senta, senta E senta, senta, senta Ai, droga Senta, 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 senta Junina Pintia Se quer dar o rolê Eu vou te apresentar a melhor barba do Rio de Janeiro Tu já sabe qual é O corpo é suda bem O verdadeiro cordeiro Se quer dar o rolê Eu vou te apresentar a melhor barba do Rio de Janeiro Tu já sabe qual é O corpo é suda bem O verdadeiro cordeiro Vamos pra Gaiola Que tá muito E diga assim Fica de fone, olha E pra ela Diga assim Senta, senta, senta Ai, droga Senta, 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 senta Ai, droga E senta, e senta, e senta Que forte vai sentar E senta E senta, 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 senta Ai, droga Ui Pega o nome de Washington Pegada de O nome dele Ui, porração E senta, senta, senta